Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim fazer uma espécie de bate-papo com vocês pra falar um pouquinho da minha experiência com a festa de 15 anos eu acho que vocês aí do YouTube só não sabem porque eu não cheguei a comentar nada sobre o assunto nos meus vídeos, mas eu acho que quem me acompanha pelas redes sociais já viu porque eu acabei postando algumas fotos da minha festa de 15 anos ela aconteceu no dia 6 de dezembro do ano passado meu aniversário na verdade era dia 5, mas ela aconteceu dia 6 que caiu numa sexta-feira bom, eu separei alguns tópicos e o primeiro que eu vou começar que eu acho que muitas meninas nessa faixa etária acabam me assistindo e isso pode servir como troca de experiências pra decidir se você quer ou não fazer ou às vezes, se você tem certeza, pegar algumas ideias que eu vou aqui estar falando no vídeo então a primeira coisa que sempre me pergunta quando eu falo que eu fiz festa de 15 anos é se foi difícil escolher entre festa e viagem bom, eu sempre tive um pouco de medo porque sempre todo mundo falava ai, quando você quer festa, você quer desde pequena, é um sonho que vem e não sei o que lá então eu sempre tive isso na minha cabeça mas eu percebi que não é assim, que não é bem assim como todo mundo fala porque comigo também não foi assim eu nunca tive sonho de ter festa de 15 anos ou alguma coisa do tipo eu nunca tive desde pequena, não então eu fiquei bem na dúvida quando chegou quando eu fiz 14 anos que eu comecei a pensar nos meus 15 anos como que eu ia comemorar eu fiquei bem em dúvida eu de princípio eu não queria festa mas aí depois eu pensei bem melhor e eu não me arrependo nada de ter feito muito pelo contrário, eu recomendo todo mundo fazer porque é uma experiência única, passa muito rápido e eu acho que por minha irmã também já ter feito minha família acabou me influenciando bastante nesse papo de que é uma vez na vida e que viagem você pode fazer a hora que você quiser e com quem você quiser então eu acabei fazendo e eu recomendo vocês que estão pensando duas vezes a fazer sim festa porque é uma experiência única mas eu senti que passa tipo muito rápido assim você planeja um ano e passa em uma noite voando então tem que aproveitar muito o primeiro tópico que eu vou começar falando é do espaço que eu fiz a festa no buffet aqui perto de casa tem vários buffets só que são buffets grandes e eu não queria um buffet grande eu não queria achar muita gente eu não queria que passasse de 120 pessoas porque eu queria chamar mais pessoas próximas de mim minha família e alguns amigos então foi o que aconteceu, não passou de 20 pessoas e o buffet a gente escolheu por indicação então já ligando com decoração e comidas a comida foi tudo do buffet, bolo, docinhos, coisas tudo que o buffet forneceu e decoração a gente queria um ambiente já bem moderno que a gente não precisasse se preocupar com esse negócio de decoração de colocar flor lá, flor aqui então acabou sendo um negócio acabou sendo um evento bem prático pra gente que a gente não precisou se preocupar com decoração porque o buffet já tinha uma decoração própria você só colocava mais alguma coisa se você quisesse aí você levava alguma coisa pra colocar no buffet à parte bom, nesse tópico de comidas o buffet oferecia esses barmans ou bartender como vocês preferirem falar era uma empresa que trabalhava para o buffet e aí eles ofereceram pra gente esse serviço e a gente acabou optando por escolher ele e é um... bartender acho que não tem muito mistério são aqueles caras que ficam girando, sabe, as coisas no ar ficam fazendo batidas e eu achei bem legal porque todas as festas de 15 anos que eu tinha ido tinham bartenders e eu acho que diferencia um pouco a festa e eu gostei e eu decidi escolher com o fotógrafo eu fiz a minha sessão de fotos pra colocar fotos no telão escolher fotos pra colocar também aqui no cardápio do bartender e aí eles me devolveram dois cardápios que ficaram em cima da mesa do bartender e quando você abre os cardápios eles são assim, ó aqui tem todos os... as bebidas que você podia escolher e aqui fica a minha foto então eles deixaram esses dois cardápios aqui em cima da mesa do bartender e eles acabaram me devolvendo então eu achei que ficou uma coisa bem personalizada e bem legal pulando um pouquinho de assunto eu vou falar agora sobre convite eu guardei aqui o convite pra mostrar pra vocês e quem sabe mostrar pra minha futura família da minha festa eu escolhi esse convite aqui ele é um convite que se você pega ali na mão pode até parecer grande aí pelo vídeo mas ele não é muito grande e ele também não é muito pequeno então acabou que ficou do jeito que eu queria aqui nessa parte eu não sei se vocês vão conseguir ver tem um G, ó dependendo da luz dá pra ver tem um G aqui pra personalizar o convite e aqui embaixo ele tem uma tag que fica o nome do convidado e aqui embaixo ele é um verde água que na verdade eles chamam de Tiffany aí você abaixa aqui o lacinho e aqui você abre e tem os convites aqui fica o convite individual ele ficou bem tradicional eles sempre colocavam isso nas primeiras festas de 15 anos então eu decidi também colocar os convitinhos individuais pequenininhos junto com o convite maior a cor do convite assim aqui a parte de baixo tinha a ver com o meu vestido principal com a cor do meu vestido principal essa aqui foi a cor do vestido que eu dancei a valsa e que eu fui pra balada então eu já vou ligar isso também com vestidos que é o próximo tópico que eu tenho que falar bom, eu escolhi dois vestidos geralmente as pessoas escolhem três um pra recepção, um pra valsa e um pra balada mas eu escolhi um pra recepção escolhi outro pra valsa e o que foi pra valsa só troquei a saia e foi pra balada também então é o que eu realmente queria de princípio eu nunca fiz questão de três vestidos o primeiro vestido foi um vestido cor de rosa ele era curtinho o corpete dele ele tinha uns bordados e tinha bastante brilho é um corpete tomaraquicaia e ele tinha um pouco de transparência aqui na parte da barriga o que eu achei que ficou um... deu um tchan diferente assim pro vestido e a sainha ficou bem rodadinha cheia de babadinhas cor de rosa também um vestido pink e o sapato que eu usei foi um sapato pipitu preto com salto bem alto bem alto mesmo mas eu aguentei a gente tem que aguentar e de princípio eu sempre sabia que eu sempre soube que eu queria um vestido rosa porque rosa é minha marca eu amo rosa então se não tivesse um vestido rosa na minha festa não seria a festa da Giovana Ferreira então um vestido foi rosa que por princípio eu já sabia que eu queria o outro foi na cor Tiffany que foi o vestido da valsa e da balada a saia dele ele confundia dependendo do ângulo que você olhava ele era azul dependendo do ângulo era verde e pra balada eu troquei a saia o corpete ficou o mesmo que era um azul claro ele tinha bordados pedraria e bastante brilho mesmo bastante varovski essas coisas que ficou bem minha cara mesmo porque eu adoro essas coisas e nas costas ele ficou bem trançado que ficou bem princesa e ficou bem bonito também agora falando um pouquinho de penteados eu fiz com a tia da minha amiga e eu fiz eu troquei três vezes de penteado um recepção um valsa e um balada o de recepção foi um cabelo pro lado todo pro lado com caimento com uma trança atrás e todo enrolado aqui no canto e a franja lisa eu sempre soube também que eu queria esse penteado era um penteado que eu sabia que eu queria pra recepção desde que eu comecei a pesquisar penteado então eu não quebrei muita cabeça com o penteado da recepção não mas o que eu não quebrei de cabeça com o penteado da recepção acabou quebrando com o da valsa porque eu acabei decidindo de última hora e foi ali nos dez minutos do último tempo pra eu entrar que eu mudei de penteado do que eu tinha feito na prova de penteado então foi a maior correria mas acabou dando certo graças a Deus que foi um penteado rosquinha um coque rosquinha bem alto com o cabelo todo puxado bastante laque né e a coroa grande bem grande eu não queria só aquelas coroas pequenininhas que ficou um estilo de princesa também que ficou bem legal o terceiro penteado foi o penteado da balada eu queria também um cabelo preso porque por mais que o ambiente tinha ar-condicionado eu sabia que eu ia passar calor porque aquela euforia de você ter que dar atenção pra todo mundo e você dançar e aquela hora eu tinha certeza que eu também queria um cabelo preso porque eu odeio passar calor então eu aprendi um rabo um rabo simples prendi toda a franja também e eu não deixei aparecer o negocinho que prende o rabo passei um pouquinho de cabelo por volta em volta do coisinho que segura o rabo e ficou bem simples também não deu trabalho pra fazer pra cabeleireira fazer em mim o próximo item que a gente adora falar e o último é maquiagem que eu não me apertei nem um pouco com maquiagem eu testei muito antes e fui eu que acabei fazendo minha maquiagem eu testei vários dias antes tipo meses antes até a maquiagem que eu queria fazer e eu queria fazer uma maquiagem dois em um pra não precisar ficar tirando e colocando tudo de novo que eu não queria que desse muito trabalho não então eu fiz uma maquiagem simples até um prata com preto pra recepção e na hora da valsa troquei aqui a cor abaixo dos olhos e coloquei um azul eu tirei a prata com preto que tava e coloquei azul então não deu nada de trabalho não deu nada de trabalho mesmo e eu comecei a me maquiar bem antes então não me encanei com um delineado sai feio com nada cor de base errada porque eu comecei a testar com antecedência então acabou que também deu tudo certo bom então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu acho que eu falei de tudo se eu não falei se vocês tiverem mais alguma pergunta vocês podem deixar aqui embaixo no vídeo que eu vou responder também e um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau